Novo ano, coisas novas. Este é o lema para muitos. E para acompanhar o ano 2014 recém-chegado e a nova temporada futebolística, Yano apareceu com um outro visual, diferente do do ano passado. Ainda em período de avaliação, Zé Augusto, ex-recreativo da Caala, conta com o auxílio de Enzabe para convencer o técnico. Nas mesmas condições estão o ex-Santista Locó e Santana Carlos, vindo do Bravos do Maqui, este último ausente desta sessão. Os reforços já confirmados são Rainho, proveniente do Santos, Pingo, ex-Interclube e Álvaro, vindo do Benfica de Luanda. O plantel tem bons jogadores. Esses jogadores precisam de mostrar a qualidade que têm. Na segunda sessão do dia, o técnico não se limitou à recuperação física. Houve trabalho rigoroso com bola. Além de pretender definir o grupo, Lúcio Antunes quer introduzir o mais depressa possível a sua filosofia de jogo. A equipa técnica é competente. Sabem que só poderemos crescer todos juntos. Para resgatar o prestígio do passado, o timoneiro Cabo Verdiano mostra que tem um teor bem alinhavado. Com organização, com disciplina, com rigor no trabalho, com qualidade do trabalho. A temporada futebolística 2014 só está a começar. E claro que muita água ainda vai escorrer debaixo da ponte. Apesar de ainda não ter orientado a equipa num jogo oficial, Lúcio Antunes parece já ter conquistado a simpatia do 12º jogador. Eu gostei do trabalho que ele está a fazer. Tem outra coisa. É treinador de seleção, treinador de uma equipa. É muito complicado. Vamos ver o seu desempenho. Acredito que ele vai fazer um bom trabalho. Para complementar, aí vai o recado do também conhecido como Morinho de África. O Progresso não contratou um treinador qualquer. Nos próximos dias, o Progresso parte para o Brasil, onde prevê efetuar um estágio de três semanas e realizar alguns jogos de controle com equipas do Brasileirão. 45 jogadores integram o grupo de trabalho às ordens de Lúcio Antunes nesta fase inicial. Reduzir para 30 é o próximo passo. O Progresso é o próximo passo.